Ao vivo, nesse momento. Dá uma olhada aí. Formação da equipe. O que a gente tinha antes para o torcedor compreender? A gente tinha uma equipe que jogou muito bem, que jogou mal e que se estabilizou num plano elevado. E agora a gente começa um processo todo inicial de novo, de formação, e ela vai ter o melhor momento, ela vai ir mal para depois estabilizar. É a lei do jogo e a gente vai apressar esse processo todo. Dando vazão ao entrosamento desses atletas que já estão. Com algumas características, vai ser um jogo mais jogado, menos truncado do que foi o jogo contra o 15. Só para dar um exemplo, eu estou fazendo um alerta e não quero esperar do jogo em casa. Do percentual de posse de bola do 15, de Piracicaba, ele teve 21% do percentual como seu goleiro em reposições. Então, cuidado, arbitragem. É a arbitragem que tem que cuidar disso. Não é o adversário para truncar jogo e não proporcionar jogo. Isso é muito, 20%, 21% no primeiro tempo. Então, eu olhava para o goleiro até me dizer, pô, dá uma olhada para a reposição. Até me conversei um pouquinho com o auxiliar que estava do lado. E agora, o jogo vai ter uma característica diferente dessa sequência. Um jogo mais jogado, um jogo proposto do jogo, para ter daqui a pouco 60 minutos de bola jogada e dar uma sequência. Nisso está, na tua pergunta, o Guilherme está concentrado e o Willian está concentrado, porque possivelmente hoje esteja liberado também. Mas mais tarde, o Serotti vai liberar para vocês a lista. Tite, numa linguagem mais popular, do ano passado para cá, foi só porrada, né? Você foi perdendo um a um dos jogadores que estavam no plantel. Aí, a gente olhando agora o time reserva, já vê Marloni, Guilherme, Williams, Giovanni, André. Você está mais aliviado? Vai fortalecendo a equipe toda. Os atletas gostam disso. Eu, como ex-boleiro, falava assim, a gente respeita a qualidade. É bom quando você tem qualidade. É bom quando existem dois veículos de comunicação que fazem uma mesma cobertura e puxam para cima a qualificação dos profissionais. Isso é legal, isso é bom. Nós também. E agora vai acrescentando. Só vai ter que passar por aquele processo que eu falei antes, né? Aquela montagem nova, estruturada a tempo para que um atleta possa jogar uma, duas partidas mal e não ficar com a cobrança de que ele tem que, no primeiro jogo, já produzir todo o seu normal. Esse estágio, a gente retrocedeu e ele é inevitável. Mas que vai dando, sim, vai fortalecendo a equipe e vai. Mas você, pessoalmente, está mais tranquilo? Também. Também. Fico mais contente. Sim, a gente vai vislumbrando, cuidando de algumas características, emprestar a equipe. Mas sempre tem esse cuidado de qualificar ela, que é o caso. Tem uma programação especial para essa equipe. Está aí o Tite falando, né? Hora da gente falar agora do Corinthians, que segue aí se preparando para enfrentar o Aldax amanhã em Osasco. Por isso, nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavine, que está nesse momento no CT Joaquim Grava. Boa noite, Gavine. Boa noite, Anitta. Tite falando aqui em entrevista coletiva. 15 dias. Mas essa preparação o Cifute faz. Faz. Mas ainda vou continuar no tema, Tite. Boa tarde. Independente, não queria que você detalhasse. Claro que eu também vou, amanhã, também vou dar uma olhadinha. Mas só, desculpa, amanhã não. Depois da manhã, claro que eu, humanamente, no carnaval eu vou pegar. Dar uma olhadinha. Você não teve o tempo de preparar a equipe com esses jogadores todos que chegaram, né? Isso deve ser feito, já está sendo feito aos poucos, deve ser feito nas próximas duas semanas. Sim. Você acha que, chegando lá no dia 17, lá no dia 17, do jeito que você falou, dá para ter algo, pelo menos, parecido com o que a gente viu no ano passado, ou com algum esboço de uma dinâmica de conjunto legal? Vou falar aquilo que eu falei com o presidente Santado, que nós, com o Edu e com o Alessandro, nós conversamos. O primeiro semestre, presidente, eu falei, eu não sei o quanto a equipe, eu fiz assim até um ponto de interrogação, eu não sei, enquanto profissional, eu não sei, não sei o quanto ela possa crescer. Nós vamos trabalhar para apressar esse processo, mas eu não sei, não posso falar que estágio ela vai estar. Mas que ele é um estágio inicial e de uma construção. Por exemplo, o jogo contra o 15 de Pulascava foi exatamente dentro da minha expectativa, nem acima, nem abaixo. Por quê? Porque essa é a construção de uma... E aí a gente vai apressando. Vou te dar um outro exemplo. O Guilherme olhou para mim e falou assim, professor, a equipe que está considerada, que vai iniciar o jogo, a gente tem uma dificuldade muito grande em marcar, porque eles já estão um ano com a metodologia, já trabalhando, todos eles já têm uma ideia de futebol, já a gente tem uma dificuldade para marcar. E eles dizem, porra, ver a equipe, é bom? Então é o tempo que permitiu ela atingir. E esses atletas agora vão apressar esse estágio para estar nessa mesma mecânica. Por isso que tu vê os trabalhos divididos e todos eles intensificar com o André, com o Marloni, com o Luca. É muito prematuro. O Luca tem quatro meses de clube. Esse processo todo. Tite, você falou, aqui, aqui, lá de cá, você falou que o que você viu no domingo foi aquilo que você esperava, quanto que o Piascaba, tal, para o torcedor ficou aquela, pô, que o jogo sofrido e tal, mas como você disse, na reconstrução do time, você vai ter no banco o Guilherme, talvez o Williams, os outros reforços ainda não. Mas o que você acha que já é possível ver de melhor, nesses três dias que separaram a estreia para o jogo de amanhã, quatro dias? O que você acha que você gostaria de ver melhor no teu time amanhã contra o Dax? Falei para os atletas. Tecnicamente, eles vão estar mais com as tomadas de decisões e o gesto técnico mais limpo. Semana passada, eu apressei também, fiz muito trabalho tático e botei uma intensidade muito grande. Eles vão estar com uma situação mais limpa, as escolhas, o gesto técnico, a finalização, o cruzamento, ele vai estar melhor. A decisão técnica vai estar melhor. Muito bem. E a palavra do técnico Titi, falando a respeito do jogo de amanhã e do que ele espera do time para enfrentar o Dax. Zenita. Obrigada, Gavine.